Padrasto e a mãe de uma menina de apenas 13 anos foram detidos após o Conselho Tutelar denunciar abusos sexuais cometidos contra uma adolescente de 13 anos. Oliveira Júnior tem as informações. Ali, Oliveirinha. Edivaldo, por volta das 7 horas da noite de ontem, a polícia foi chamada na rua 215, no bairro Tijucal, para apurar uma denúncia de estupro de vulnerável. Uma menor de apenas 13 anos de idade havia denunciado à polícia e a familiares que ela estava sendo estuprada há pelo menos 3 anos pelo padrasto e com consentimento da própria mãe. A vítima de iniciais BOC, de 13 anos de idade, chamou a polícia que chegou ao local e interpelou o padrasto e também a mãe. O aparecido Costa Varela foi trazido aqui para a delegacia e a mãe, Tainan Oliveira Cruz, também foi trazida para cá e os dois vão para a audiência de custódia. Segundo o boletim de ocorrência, lavrado pelos PMs aqui na delegacia do CISC do Planalto, segundo a denúncia, a mãe tinha conhecimento desses crimes que o padrasto, que o aparecido, estava cometendo há mais de 3 anos, mas não dava ouvidos para as reclamações da filha, que aparecia de vez em quando machucada, chorando, abatida em estado de depressão e dizia que a filha estava inventando essas histórias para prejudicar o relacionamento do casal. E desta feita, o casal foi trazido para cá, prestou depoimento ao delegado, que não teve dúvidas e pediu a prisão dos dois, que vão ser encaminhados para o fórum ainda no dia de hoje, onde terão direito à audiência de custódia. E o juiz de plantão vai dizer se eles vão cumprir pena, se serão julgados ou não, por conta destas seríssimas acusações de estupro de vulnerável. Afinal, trata-se de uma menor de apenas 13 anos de idade, que estaria sendo estuprada pelo próprio padrasto há pelo menos 3 anos e com o consentimento da própria mãe. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Assis Oliveira Júnior para o Cadeia Neles. Legenda Adriana Zanotto